Fala aí galera, beleza? Aqui o Chefe Dambus aqui galera de volta em Pokémon Revolutin aí, tá galera? Primeiramente aqui, quero dar um recado aqui pra vocês aqui galera. Galera, se vocês querem que a série Pokémon Revolutin continua galera, deixa aquele super like e aquele comentário aí, muito da hora, tá galera? Porque aí eu vou saber se vocês querem ou não, beleza? Então sem mais delonga, bora aqui para o vídeo galera. No último episódio a gente pegou o Hitmonlee, certo? Então, aí vocês viram que do lado, lado Caruginada Sabina, correto? Aqui pra cima aqui ó, tá vendo que tem um, uma menininha da equipe Rocket? Então galera, a gente tem que tá lutando contra a equipe Rocket, contra o Giovanni aqui novamente, tá galera? A gente vai tá entrando aqui ó, vai num prédio maior, tá? E vai tá enfrentando ele lá e enfrentando o Gary, enfrentando algumas paradas, encontrando algumas pessoas, tá galera? Então bora lá velho, então bora lá velho, vou subir aqui, vou enfrentar um pouco de casa, cadê os caras mano? Tem uns caras aqui, deixa eu enfrentar ele aqui já logo? Deixa eu tentar enfrentar o máximo deles que eu conseguir galera, porque a gente consegue aí XP velho, que a gente tá precisando pra caramba Todo choque mano Boa Se não foi muito infectivo, eu não podia envenenar velho É perigoso envenenar a gente hein mano Boa Isso Vamos mais pra cá mano Thundraver por 15 mil, quero não mano Vendeu o Thundraver pra gente por 15 mil Tá bom Vamos inventar logo esse camaradinho aqui Nessas, tá vendo essas paradinhas aqui no chão? Pois então Tem um caminho certo até chegar lá no Giovanni, tá galera? Olha o Ratatá Ratiquete mano Eu ia falar Ratatá velho, tá louco Boa Enfrenta todo mundo dessa sala Aqui, bora mano Já estamos aqui no level 47 Já tá bacana Eu acho que eu não comprei essas coisas mano Eu consegui algum dinheiro tá galera Eu vendi um Pokémon Shiny Não sei se vocês já lembram Um Pokémon Spinarak Que a gente tinha pegado lá na Floresta Um Shiny Eu consegui vender ele aí Tá galera, tem Pra parar de trade Tá Isso é muito bom mano Acho que ele vai matar nosso Raichu Não Nossa cara Boa Raichu Isso aqui leva essa aí Tô querendo bastante Evoluir nosso Raichu aqui mano Tô querendo bastante level dele aqui Pra poder Ó mais um cara Pelo chegar bolado na Elite 4 mano Pelo chegar bolado na Elite 4 mano Olha boa Vai levar Tudo aqui mano Isso Quase Tá quase em level 50 galera Boa moleque Vamos aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Esse camaradinha não Se eu não me engano A gente vem aqui Certo E entra aqui Nesse terceiro andar Nesse terceiro andar Belezinha Certo E a gente pega esse caminho aqui Ahn Mas eu vou ver aqui se eu tenho alguma coisa que aumenta Ahn Pipeee Aumentou pouca coisa mano Vamos aumentar aqui logo dele Aumentar mais A gente tem um revive aqui ainda né mano Isso é bom Porque ali na frente a gente vai precisar pra caramba Mas qualquer coisa eu volto aqui Eu tenho que largar essa murrinha né mano Mas eu não sei Eu to juntando aqui pra poder comprar a bicicleta Tá galera Boa Vou juntar com esse cara Tô juntando Tô deixando pra poder comprar a bicicleta Né E E Pra gente poder passar lá na rota de bicicleta Eu preciso Dar pra umas lutas bem bacana lá Velho Ele usou digue mano Digue mano Digue não pega enxerilizar Não é pra pegar né Aí ó Tamo aqui doidão Vai usar digue de novo em mim aí Vai Usa digue em mim mano Usa Aí ó Vem com essa de digue em mim Boa ó Level 49 Nossa vai chumar ó Será que a gente consegue passar o Gary mano Aí a gente entra aqui galera ó Boa Depois a gente entra aqui A gente entra aqui Certo Aqui já é o Gary velho Ele já é o Giovanni Entendeu? Então não tem erro é bem fácil o caminho Eu acho que os Pokémon que a gente tá aqui mano Eu precisava do Raichu Bolado Mas qualquer coisa Se ele morrer Revive-lo Vale aí Gary Beleza mano Bate-se mesmo Vai batalhar né cara Que idiota Vou dar um super efetivo nele aqui mano Boa Boa moleque Ai usou Vamos dar um Kick Attack Que vai matar logo de cara mano Que senão Deu Missed velho Como? Como mano? Caramba velho Não deu Velho Eu vou ser muito sacana Eu vou... O... 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 Vamos ver Vamos ver Ó errou Já era filho Ah mentira cara Mentira mano Não stop nele cara Olha ele Boa Caramba Caramba Foi pro level 32 Galera Do 26 Foi pro 32 Maluco mano Botou um Charizard aqui contra o nosso Alakazam Eu precisava desse Raichu vivo mano Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano Esse camarada tem um Geirados Se eu não me engano Eu tenho certeza que ele tem Cruelência Cruelência Ó Que ele tem um Geirados mano Que civic Nossa Boa É que que eu falei O cara tem um Geirados né mano Geirados Costuma ter Deixa eu botar o ritmo ali aqui Só pra mim poder É... Reviver meu... Meu Raichu Ele vai matar mano Ah... Matou o Kingler Eu ia precisar do Kingler agora né O negócio... Eu preciso... Reviver meu... Meu Raichu mano Boa Reviver meu Raichu Nem que a metade já ta bom Articrate Vai matar direto Não... Matou Se eu tentar dar uma guilhotina E ele errar Que eu acho que ele é level mais alto Dá um Metal Crane aqui Vai dar outro Articrate velho Geirados é muito mais rápido Então vamos usar Vamos torcer aqui agora mano Porque eu tenho... Hum... Charizard Nossa mano Era pra ter matado direto velho Cacete O grado do cara é muito forte mano Certeza que a gente não vai conseguir essa parada velho Hum... Hum... Level range Não é muito efetivo cara Caramba o cara liquidou com a gente velho Liquidou Eu tinha que ter voltado No centro Pokémon No centro Pokémon A gente não ter voltado mesmo no centro Pokémon Porque ai A gente pegava e... Vou dar qualquer ataque aqui que vai... Olha... Black Blast Nunca me ficar de face aqui que eu não gosto desse ataque É... boa né velho Vamos curar nosso Pokémon aqui então E bora voltar... Voltar lá Agora dá pra gente jogar mais certo O que a gente dá pra gente fazer Bora voltar lá mano Então galera Só o seguinte Estamos aqui no segundo andar Só relembrando aqui Tá o caminho Tá galera Aqui ó A gente desceu aqui Tá A gente vem aqui ó Tá beleza A gente saiu aqui Desceu aqui Enfrenta esse carinha E pega esse caminhozinho aqui Beleza Pegou esse caminho aqui A gente só tem um caminho aqui né Pronto E... Pá Já estamos no... No Gary Tá galera Então... Bora lá mano O cara vazou Nossa mano Eu pensei que eu ia... Lutar com ele de novo Cara Mas não A gente já vai pegar o Geovão logo de cara aqui Vamos falar logo com esse aqui velho Eu pensei que eu ia lutar contra esse Ah galera Aqui ó Eu trouxe Snorx Tá Começar a usar mais ele aqui Na verdade eu tenho que montar um time certo velho 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 eu acho que eu vou botar o Shrizard logo de cara mano Então bora lá Ainda bem que eu botei o Shrizard logo de cara mano Que o... O Hei Shu Ó boa Que de calma Foi logo de cara Buma moleque Eu acho que a gente vai passar tudo... Eu acho que o Hei Shu só ia... Ia adiantar contra o Persi aqui Eu não lembro que tipo de Pokémon esse cara tem mano Mas vamos usando... Vamos indo aqui com... O Shrizard né Eu deixei... Eu comprei alguns itens também Onde vim pra cá Tá galera Boa Steelhawk Beleira Vai dar uma próxima aí O Black Troll já vai morrer Chegada Que outro Pokémon que vai ter aqui mano Nossa Nossa O... O Iperion velho Esse Pokémon é muito top mano O Dragon Ranger é muito efetivo nele então Conforme é Troll mesmo Vai arrancar muito mais né De pouco em pouco a gente vai enchendo um papinho mano Como é que... Oh... Spoiler Que bom que ele pegou fogo mano Dragon Age da... Eu acho que não é muito efetivo Vou só testar mano Não é Sabia? Olha que Blast Nossa qual é que mata Vai matar Super efetivo velho Eu acho que agora eu mato ele com Flametrol velho Boa Vai 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 Boa moleque Matamos cara Logo de cara mano Boa velho Boa moleque Caramba Nossa também ficou num talo Vamos conversar com esse velho aqui Hummm Hummm Ok Giovanni Osmortilever Company Processo Possível Master Ball Será que vai dar um Master Ball? Hummm Take this Master Ball I will wait today Caramba O cara deu mal aí Vem logo nosso Pokébola aqui Não deu um Master Ball Deu Harry Candy, eu vi que deu, deu 3 Harry Candy Isso é bom, bom, isso é bacana hein velho Bom, vamos conversar com essa moça aqui de novo Nada, vamos voltar aqui, vamos ver que a gente Acho mais alguma coisa aqui mano Eu pensei, eu jurava que eu ia batalhar contra o Lance Uma coisa que a gente não fez foi subir né velho, vamos Subir aqui Vê o que tinha mais pra cima Olha, a gente pode lutar contra esses caras aqui ainda Isso é bom Mata essa bicha logo de cara aí Boa moleque Vai ser vir velho, Shedizard só tá num talo mano Golbat Também Golbat, vai morrer também mano Shedizard, velho Shedizard tá muito roubado mano Leve 57, boa moleque Isso garoto É, pelo jeito tem mais algumas pessoas pra gente enfrentar Vamos subir mais aqui O moço aqui é pra curar velho Não curou nada Uai Que parada é aquela ali mano Os caras lá de fora ali empolgados Olha essa brinda aqui mano Ah, que isso velho Saiu do jogo sem querer mano Que isso cara Então galera, o servidor caiu Parece que entrou em manutenção Tá A gente vai ficando por aqui Espero ele ter ajudado muito a todos vocês E não esqueça Se vocês querem que a série continua Deixa aquele super like Aquele comentário Tá galera Que ajuda pra caramba Tá Então é isso aí No próximo episódio A gente enfrenta a Sabrina Beleza galera Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.